A Prefeitura de Guaratuba convida você a participar do Pedala Guará. Vamos saber mais detalhes sobre esse evento. No dia 16 de abril, às 9 horas, acontecerá em Guaratuba o Pedala Guará. A saída será do Parque Municipal, na Avenida Paranavaí, com destino ao Espaço Litoral, na Rua Antônio Rocha. Além disso, nesta edição haverá sorteio de duas bicicletas e distribuição de brindes. O interessado pode realizar a inscrição até o dia 14 de abril na Secretaria do Esporte e do Lazer. Ginásio Governador José Richa, que fica na Rua Nicolau Abage, número 1284, ou também durante o evento. Para maiores informações, o número é o 41-3472-8650. Aí então a dica para você. Está sentindo esse aroma? Não é cheiro, é aroma. O Paulo já vai sozinho com a câmera para lá. Então, vamos lá.